Oi gente, tudo bem? Hoje tô aqui pra abrir com vocês. Abrir com vocês não, porque eu já abri, porque eu sou muito curiosa, né? Eu não aguentei dessa vez. E eu quero mostrar pra vocês mais um recebido, mais uma caixinha da perfumaria Tipos. Gente, a Tipos me mandou aqui um lançamento deles, né? Tem uma cartinha aqui escrita. No dia 13 de setembro, né? Foi lançada essa novidade, que é, pra quem não sabe, gente, a Tipos, ela é uma linha de contratipos, tá? De perfumes. E eles fizeram uma fragrância que era muito pedida por todo mundo, que é o IRR136. Esse é o nome da perfumaria deles, né? E ele é um clássico que é o... Me perdoa a pronúncia, tá, gente? Irresistible, né? Quem souber falar inglês me ajuda. Da Givenchy. Então, esse é o lançamento que eles entraram em contato comigo pra me mandar. E junto com esse lançamento, eles pediram pra eu escolher mais dois perfumes pra eu experimentar. E eu escolhi dois. Gente, sério, assistam, por favor. Eu vou falar primeiro do lançamento e depois eu vou falar desses outros que eu escolhi. Eu tô apaixonada por um deles. Vocês já vão entender por quê. Quem gostar de algum desses perfumes que eu vou falar ou quiser adquirir algum outro produto da Tipos, Inclusive, vocês podem revender, Tipos, pelo que eu vi no site deles também, eu tenho um cupom de desconto. Ó, eles me mandaram aqui também. No outro vídeo, eu também já tinha deixado o cupom. E agora, essa vez, é esse aqui, ó. KTL20. Vocês ganham R$20,00 de desconto nos perfumes deles lá no site, que eu vou deixar o link aqui pra vocês também. Então, vamos começar com esse grande lançamento que era muito pedido, né, gente? Gente, olha só, eles vêm nessa embalagem aqui, eu acho bem bonita a caixinha deles, tá? É o da Givenchy, né, que é o contratipo da Givenchy. Eu testei ele quando eu cheguei. Eu não conhecia esse perfume, olha só a coincidência. Ontem eu fui jantar na casa do meu pai e a namorada dele tinha o perfume, o da Givenchy. E eu apliquei ele no meu braço. E quando eu cheguei em casa, eu apliquei esse aqui no meu outro braço pra eu poder sentir, comparar, pra ver se as fragrâncias realmente eram similares. E, gente, realmente, elas são praticamente idênticas às fragrâncias, tá? Eu apliquei no meu pulso. Como eu já tava bem seco da Givenchy, eu esperei esse aqui secar pra comparar eles. E, gente, esse perfume, ele é uma delícia. Ele, ele... Ai, é difícil explicar porque ele tem umas notas florais e eles trazem uma sensação de... De conforto, de um pouco de frescor e um pouco de limpeza, assim, também, sabe? De que saiu do banho, alguma coisa nesse sentido, assim. Amei essa fragrância. Era uma fragrância que eu não conhecia. E eu adorei esse perfume aqui também. Achei muito, muito, muito parecido. Quase idêntico, tá, gente? Então, vale muito a pena. E com o desconto, gente, de 20 reais, esse perfume aqui, ele vai custar menos de 100 reais. Eu acho que ele vai custar... Eu tava olhando no site. Eu acho que é em torno de 80 reais, usando o meu cupom, tá? Imagina. Ah, o mais importante. A fixação dele, gente. Aí eu coloquei de noite os dois, né? E eu fui dormir, né? Eu só troquei de roupa. Eu tinha ido só rapidinho jantar no meu pai. Eu já tinha tomado banho antes, né? Aí eu cheguei em casa, borrifei eles, borrifei esse, o outro eu já tinha. E de manhã, quando eu acordei, eu senti o cheiro nos dois braços. Tanto no original, né? Do da Givenchy, quanto esse daqui, tá? E agora eu vou mostrar os outros que eu escolhi. Olha, gente. Eu tô muito impressionada, porque eu sei o quanto é difícil, assim, recriar um perfume que já existe, né? Todas as combinações de notas, né? De acordes, de olhos essenciais. Olha, essa perfumaria tá muito de parabéns por conseguir fazer isso, porque não é fácil. Aí, gente, um dos perfumes que eu escolhi é esse daqui. Que ele é um contratipo de Chloé. Esse perfume eu já conheci. Ele é um perfume bem caro, tá, gente? Vou deixar a foto dele aqui pra vocês. Ele é um perfume bem caro. Eu já tinha sentido ele no aeroporto, né? Quando a gente fica dando um tempo ali do próximo voo, né? Eu já tinha sentido ele. Já tinha me apaixonado por essa fragrância. Eu via muitas pessoas falarem dele. Tipo assim, ele é o queridinho de muitas celebridades, sabe? Tipo assim... Só que ele é um perfume bem caro. Então, eu nunca tive ele. Esse da Givenchy também, gente. É muito caro. Acho que o da Givenchy é mais caro ainda do que esse. Ou mais ou menos numa mesma linha, assim, os dois. E aí, quando eu vi as opções pra escolher, eu não tive dúvida. E eu escolhi esse daqui, gente. Esse aqui é o que eu tô usando agora. Esse perfume aqui, ele tem um cheiro de gente chique, sabe? Eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas quando eu vejo uma pessoa elegante, ela nunca tá com um perfume extremamente adocicado. Por mais que eu sei que o caminho olfativo doce é a preferência lá dos meus clientes da loja. Todo mundo gosta, sabe? É um perfume que agrada mais fácil, assim, que o pessoal gosta muito de usar. Mas quando eu sinto a fragrância desse estilo aqui, eu tenho essa impressão de que é uma pessoa chique, uma pessoa elegante. E me remete a esse tipo de perfume aqui. Gente, é uma fragrância também floral. Não é uma fragrância doce. É aquele cheiro de... Tu não sabe se a pessoa saiu do banho agora, se ela tá usando um shampoo muito cheiroso, se ela tá usando um sabonete muito cheiroso, um hidratante muito cheiroso. É um mistério que fica no ar, assim, de tão deliciosa que é a fragrância. Porém, não é aquela coisa... Ai, é um cheiro de perfume. Não, é um cheiro que tu começa a sentir e tu quer saber o que é esse cheiro, sabe? Gente, meu Deus, eu já passei ele, mas eu vou borrifar aqui. E a fixação desse aqui, gente, eu achei que ele durou ainda mais do que o outro, tá? De todos os que eu vou mostrar aqui, esse aqui foi o que na minha pele fixou por mais tempo. Por quê? Eu já passei ele durante o dia e ele ficou até de noite, né? Claro, daí eu fui tomar banho e tudo mais. Teve um dia que eu tomei banho e eu tinha aplicado ele aqui no meu pulso pra ficar sentindo ele várias horas. E aí eu fui sentir no meu pulso. Tinha um resquício, um fundo ainda do perfume, tá? E se usar de um dia pro outro, assim, se usar, por exemplo, de noite, né? Tomei banho de noite, apliquei ele. No outro dia de manhã tu vai sentir com certeza. Com certeza, gente. Nossa, que delícia. Eu coloquei ele um dia também que eu fui... Eu tava saindo com o Jonas e a gente pegou a minha mãe pra ir a algum lugar e a gente tava dentro do carro. E aí ela entrou dentro do carro e ela disse assim Que cheiro é esse? É um cheiro do perfume do carro? Que cheiro é esse que vocês estão? Ela não sabia do que que era o cheiro, sabe, gente? Se era um perfume que alguém tinha passado, se era hidratante, se era o cheiro do carro, se alguém tinha lavado alguma coisa e tava limpo ali dentro. Mas é um cheiro de limpeza, de limpeza de gente, tá? Não de limpeza de casa. É que ele fica uma incógnita na cabeça da gente, sabe? Cheiro de que que é isso? É um cheiro muito gostoso. É um cheiro maravilhoso. Eu tô apaixonada por esse aqui, gente. Sério. Eu quero usar ele todo dia. E a outra fragrância que eu escolhi, gente, foi de um perfume que eu já tive. Vou deixar a foto aqui pra vocês também, que é o da Paco Rabanne. É... Million... É... Million, eu acho que é o nome dele, né? Alguma coisa assim. E aí, ó. Esse aqui é o frasquinho até um pouco mais diferente. Não sei se ele é já alguma linha um pouco mais antiga, alguma coisa assim. Esse aqui, ele me lembrou bastante, tá? Principalmente depois que ele seca, ele fica mais com o cheiro do Million. Mais parecido, tá? Mas dos três, esse aqui foi o que eu achei menos parecido. Não que ele não seja bom. Ele é muito bom. Ele só não é tão parecido com o original quanto aqueles ali. Também, gente, faz muito tempo que eu tive aquele perfume e eu nunca mais tinha sentido. Pode ser que eu também não lembre muito das notas do cheiro dele, sabe? Eu até passei na Renner pra ver se ele tinha pra eu borrifar e poder comparar certinho. Mas não tinha. Na Renner da minha cidade, não tinha. E aí, eu não quis ir em outra loja, enfim, só pra borrifar o perfume, né? Ele é delicioso, até vou botar no meu outro braço aqui. Esse daqui, aqueles ali tem o caminho mais floral, sabe? Cheirinho de flores e de limpeza. Esse daqui, ele já é mais amadeirado. Eu amo esse caminho amadeirado. Amo, né? Vocês sabem que o Woody é um dos meus perfumes preferidos da Natura, né? E esse aqui, ele tem essa vibe mais amadeirada. Agora eu já até senti um pouquinho mais parecido, gente. Talvez tava com um fato meio diferente quando eu... Não sei, cada dia a gente sente uma coisa, né? Mas depois que ele seca, ele fica parecido, sim. Mas os outros dois são, assim, cópias praticamente iguais, tá? Iguais, iguais, iguais. E esse daqui, achei um pouco menos, mas é muito delicioso também. Eu amei. Até esse amarelinho remete um pouco, assim, de perfume amadeirado, né? E eu acho que ele fixa muito bem na pele também. Gente, isso é uma coisa que não tenho que questionar. Os três fixam muito na pele. E aí, eu tinha recebido da outra vez, aqueles... O contratipo daqueles do sapatinho, né? Do sapatinho azul, roxo, aquele mais conhecido e do vermelho. E aí, gente, eu descobri que se tu usar o hidratante de ameixa e flor de baunilha, mais o body splash de ameixa e flor de baunilha, e o perfume que é... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. E esse aqui, gente, que eu recebi da outra vez, que é o... Ó, esse aqui já tá mais usadinho, né? Nossa, gente, tá bem usadinho esse, olha só. E pra mim usar, eu tenho vários perfumes, né, gente? Pra baixar algum perfume, assim, eu tenho que ter usado muito mesmo, porque eu tenho muito perfume, eu tenho muito body splash, então demora muito pra eu terminar, sabe? Com as fragrâncias. Então, ele tem o cheiro do Good Girl, que é a mesma fragrância, parecida, né, gente? Todo mundo diz do ameixa e flor de baunilha da Natura. Então, eu passo o hidratante dele, o body splash dele, e venho com esse aqui por cima. Meu Deus, isso aqui durou o dia inteiro. Isso aqui vira uma bomba e fica com o cheiro do Good Girl o dia inteiro. Gente, vou deixar o link aqui, tá? De onde vocês compram esses perfumes aqui. E vou deixar escrito também o cupom de desconto, pra vocês não esquecerem, é a KTL20. Vocês vão ganhar 20 reais de desconto nos perfumes da Tips, tá bom? Me contem aqui se vocês conhecem essa perfumaria, se vocês já usaram algum perfume, o que vocês acham dele, que eu vou adorar saber, tá bom? E me contem quais outros produtos que vocês querem ver eu testando por aqui. Seja da Natura, seja algum outro produto, porque eu amo cosmético no geral, tá, gente? Eu amo tudo. Eu amo testar vários tipos de marcas. E se vocês quiserem que eu teste alguma outra coisa, escrevam aqui pra mim, que eu vou gostar de saber e de fazer vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.